A Matsuda, sempre presente nos grandes eventos do agronegócio, marca presença em Regente Feijó, em Torre Paulista, durante a Via Show 2011, que aconteceu entre os dias 13 e 15 de maio, onde encontramos os apaixonados pelo esporte aéreo e aqueles que fazem do avião um instrumento de trabalho, uma máquina de ganhar tempo. O empresário Renato Severino da Silva, entusiasta da aviação esportiva e organizador do evento, abriu o Aeropark, clube de voo desportivo José Martins da Silva, para mostrar as curiosidades desse segmento da aviação no Brasil. Começamos com uma reunião de amigos, até meia dúzia de amigos, alguns anos atrás, e foram simplesmente aumentando o número de amigos, ano a ano, até chegar ao que chegou hoje. Hoje é um encontro nacional, internacional, que nós temos visitantes hoje aqui da Bolívia, do Paraguai. Nós temos três aeronaves vindas de Belém, do Pará, para ter uma ideia das distâncias. Enfim, do Brasil todo está aqui representado para simplesmente continuando o encontro de amigos. Tivemos alguma coisa de salto de paraquedista, simplesmente na sexta-feira. O sábado, onde nós temos aqui hoje praticamente 200 aeronaves no chão e 700, 800 pessoas almoçando. Esse é o ponto alto. Daqui para frente, nós vamos ter hoje ainda paraquedistas, alguns ensaios, digamos assim, de acrobacia, mas a acrobacia oficial será com Tique Bazaia, Beto Bazaia e Coronel Ferrari. Pilotos, pecuaristas e empresários do meio também enfatizaram a importância desse veículo. É indispensável hoje, um pecuarista, uma aeronave. Ele tem que ter, para agilizar os negócios, para ir para feiras, eventos. Eu vou para o doutor Fernando Reis, ele tem uma fazenda, tem fazenda em Paraguaçu Paulista e tem fazenda em Bonito, no Mato Grosso do Sul. E agiliza muito, porque a gente sai daqui na hora do almoço e chega lá na hora do almoço, porque lá como é uma hora a menos, então praticamente ele não perde tempo. Uma viagem dessa de carro demoraria entre oito, nove horas. Então, ele está muito satisfeito, usa o avião faz muito tempo e não tem intenção nenhuma de parar, não. Hoje é uma ferramenta de fundamental importância para o agronegócio. Desde a parte operacional, você vê que o avião hoje em dia, a aviação agrícola hoje em dia, está substituindo o trator. Nós estamos mudando do trator do chão para o trator de cima. Na aplicação de defensivos, de herbicidas, plantio de sementes, inúmeras coisas. Além disso, o avião é um meio de transporte, não só de pequenas mercadorias, tanto como do gestor do agronegócio. Porque as propriedades agrícola são distantes, estão normalmente em regiões de difícil acesso, porque no Brasil, infelizmente, o grande problema do agronegócio é a infraestrutura absolutamente ausente. E o avião possibilita a agilidade nesse deslocamento e nessa gestão das empresas de agronegócio, que hoje são empresas, com administração centralizada, computador, etc, etc. E o gestor tem que estar na administração central e correndo as propriedades, porque, como diz o ditado, é o olho do dono que engorda o boi. Eu estou há mais de 30 anos voando, nunca tive um incidente, nada. É uma tecnologia fantástica, o serviço é muito eficiente. Eu sou produtor rural, também tenho área e aplico com meus aviões, e é impressionante a qualidade do serviço. Fernando e Disseu destacam ainda a Matsuda no segmento agropecuário, bem como os aviões utilizados em suas respectivas atividades. Eu sou usuário de sementes Matsuda, de minerais Matsuda. A Matsuda, vamos fazer até uma brincadeirinha, a Matsuda, dentro do segmento dela de produção de insumos, é um avião. É uma tecnologia de ponta, sempre inovando, sempre trazendo novas tecnologias, captadas tanto no exterior como aqui. Então, a Matsuda é realmente uma empresa muito importante para o agronegócio. Somos clientes da Matsuda, usamos sal mineral, já semeei muitas sementes produzidas por eles, e sim, em diversas fazendas, em diversas regiões, porque a gente abrange uma região muito grande, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, muitas sementes da Matsuda foram usadas e foram lançadas pelos meus aviões, e as passagens são coisas mais lindas. Mato Grosso do Sul, Pará,